E aí eu tô bem tá fazendo um quê de bom Oi Marissa Oi David ou Marissa David Oi gatinho MG é bom e já jantou e eu só pensei comer e agora eu tô pensando no que eu vou comer porque eu vim eu vim para casa cedo hoje tá animada para fazer comida para comer e vai fazer um macarrão e aí vai eu fico sem água só tristeza e também não adiantar ainda acho que hoje minha gente vai ser cinco pão igual já tá aí falou cinco pão um suco um café que esse negócio de tomar café para não dormir tomar energético para não dormir não funciona com isso eu posso tomar qualquer hora do dia que eu vou dormir normalmente é geralmente eu gosto de jantar né porque eu sou o tipo de pessoa que tipo assim às vezes eu peço pizza você como os quatro pedaços de pizza mas dependendo do horário que eu comer eu não for dormir e se eu demorar dormir aí me dá vontade de comer de novo ela vai eu tenho que fazer outra coisa para comer então quando quando eu vou comer pão tem que ser cinco pão é preguiça do pai é melhor que ser pão e eu como cinco pães eu já comi oito pedaços de pizza eu já comi uma pizza inteira porque eu não vou comer cinco pães é moleza é pior que é mesmo o velhão todo país aparenta ser bom mas eu acho que cada um deve ter algum defeito assim que deixa a desejar oi valmi tudo bem obrigada valmi e boa noite muito obrigada vitinho e obrigada valmi e eu tenho 22 anos e tu vitinho a id 90 eu tenho 22 anos e você eu eu como cinco pães é moleza